E hoje, mais uma vez, uma batalha perfumística envolvendo perfumes do Boticário e também da linha Natura. Linha Natura Homem e linha Quasar do Boticário. E aqui, pra fazer a avaliação feminina, minha filha Bárbara Rosa. É minha filha mesmo, gente. Tem gente que não acredita, né, Bárbara? É, tem gente que não acredita. Tô comentando. Tudo bem? Tudo certo. Faz tempo que você não participava aqui e o pessoal tava pedindo. É, mas eu não tenho tempo. Hoje ela tá aqui, gente. Ela, não sei se tá preparada ou não, mas vai ter que fazer uma batalha entre Natura Homem e Quasar. E a gente vai fazendo a eliminatória, tá, Bárbara? Cada um que você vai sentindo, você escolhe aquele que você mais gosta e aí vai avançando nas próximas fases. Combinado? Combinado. Pronta? Sim. Bora começar. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros? Tranquilo, gente? Beleza? Vamos começar essa batalha perfumística, então, com a linha Natura Homem e com a linha Quasar do Boticário. Vou dar uma fida olfativa em cada uma das mãos da Bárbara. As fitas olfativas são cedidas pelo pessoal da Copier House. Acho que nem a Bárbara viu, hein? Você já viu, Bárbara? Já, gente. Júnior Barreiros, tá vendo? Belezinha, hein? Se você quiser também a sua fita olfativa, depois entra no site lá. Bora entregar uma em cada mão, certo? As siglas, só eu sei. Na mão direita e na mão esquerda, cada uma tem uma fragrância. Já tá aparecendo pra vocês aqui qual eu entreguei em cada uma das mãos dela. Ei, Bárbara, não é fácil, viu? Porque as duas linhas são muito boas. Eu gosto muito da linha Quasar e da linha também Natura Homem, tá? Meu Deus. Mas pode ficar tranquila. Bom, quem não assistiu o primeiro vídeo que eu gravei com a Deise, a minha sobrinha, eu gravei um com a linha Malbec do Boticário e outro com a linha Essencial. Depois acessem aí o iCart pra vocês assistirem depois. O pessoal, inclusive, tá pedindo pra você avaliar também, viu, Bárbara? Então. Se prepara aí que você vai ter que fazer a avaliação de Malbec e de linha Essencial. Depois vocês deixem nos comentários se vocês querem que ela avalie também essas fragrâncias. E aí? Eu gostei dos dois. Os dois bons. Eles são bons. Eu tô em dúvida. Da mão direita ou da mão esquerda, hein? Eu vou escolher esse. Esse aqui? É. Muito bem. Deixa eu segurar aqui. Esse aqui é da linha Natura Homem, o Natura Homem tradicional. A batalha foi entre os perfumes tradicionais. Tanto o Quasar tradicional quanto o Natura Homem tradicional. Você achou ele mais presença, Bárbara? Eu achei ele com mais presença, bem isso mesmo. É? É. Esse aqui é um pouco mais doce. Entendi. Você achou mais adocicado? É. Eu gosto dos dois. Sua mãe adora o Quasar, viu? Então. Mas não teve jeito. Natura passa pra próxima fase. Bora pra mais uma... O que que é isso? Beleza, pessoal? Bora pra mais uma batalha. Fita ou fativa, mão esquerda, mão direita. Já tá passando pra vocês aí quais são os perfumes que ela vai sentir. Bom. Bom? Já começou gostando? Vamos ver o que que ela vai achar, gente. Duas fragrâncias tops, tá, gente? Isso aí não tem o que falar. Ai, ai. Ah, outra coisa. Deixa eu só comentar com vocês aqui enquanto ela tá sentindo cheiro. Gente, eu não sou nem funcionário da Natura nem do Boticário, tá? Pra mim, tanto faz que o resultado tem. Eu não ligo, não. Nossa, que dor no coração. Qual você escolher? Muito bons os dois? Muito bons. Ai, meu Deus do céu. Qual será que passa a próxima fase, Barba? Tem que escolher um. Não tem jeito, não tem saída. Esse eu quero ver esse aqui. Ah, os dois. Escolhe um. Mata-mata. O mata-mata não tem nota. Ah. Eu vou escolher? Eu gostei muito deles. Escolhe logo. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui? É. Mão direita? É. Certeza? Eu sabia que esse aqui ia ser difícil pra você, tá? Porque eu já participei aqui contigo com essa fragrância aqui. É uma que você gostou muito. Quasar Quest acaba eliminando Natura Homem Essência. Essa aqui foi batalha de gigantes, tá, Barba? Não, gente. Não tem como. Os dois são muito, muito, muito amados nos grupos de perfumaria. E tem uma coisa. Esse que você escolheu é um perfume que foi descontinuado. Você acredita que o Boticário tira de mim esse perfume? Ah, volta. O Boticário foi isso. Não sei, gente. É bom demais. Os dois são topos, né? Demais, 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 demais. Então, Quasar Quest passa a próxima fase. Natura Homem Essência, um gigante, fica pelo caminho. Continuando com a batalha de perfumes, Natura Homem e também a linha Quasar. Mais uma vez, um em cada mão. Pode ficar tranquila. Depois da última, impactada. Pode ficar tranquila, fica sossegada. Duro que um ficou pelo caminho, né, gente? Natura Homem Essência dessa vez não foi. Mas ele é top, você viu, né? A aprovação dela foi para os dois, na verdade. Ela queria dar empate. E aí? O que você achou, mais ou menos, desses dois aí? São bons? Ah, eles são... Sim. São bem frescos. Ah, são bem frescos? São. Muito bem. É verdade. Eles são. Esses dois aí eu encaixei justamente nesse lance de frescor, os dois são. Então, ah, é difícil também. Difícil? A Bárbara hoje está com dificuldade de escolher, meu. E aí, minha filhota? Qual fica e qual vai? Eu gostei mais desse. Esse aqui? É. Achou melhor? Mão esquerda? É. Boticário. Boticário? Boticário tirando Natura Homem Especiarias. Eu amo especiarias, cara. Mas olha, eu gosto do surf também, tá? E esse outro? No meu gosto, pessoal, eu ia ficar com especiarias, mas a mulher que manda, né? Quasar Surf avança. Bora, então, continuando com a batalha. Mão esquerda, mão direita. E vocês estão sabendo aí já qual é que está a cada mão. Ai, meu Deus do céu. Mais uma batalha dura. Ai, está difícil. Olha, é difícil, gente, porque as duas linhas são campeões de vendas aí, tanto da linha Natura quanto da linha Boticário, né? São perfumes assim que vendem muito, a galera gosta muito, são apaixonados. E a gente vai ver o que dá. Os dois são muito bons. Muito bons? Só que esse aqui, ele é muito mais, não sei, tipo, sensual mesmo, pra palavra. Sensual? Tipo, cheguei? Tipo... Ah, esse aqui é aquele assim que você encontra numa balada, alguma coisa assim, se você sentir o cheiro. É, mas assim, deu uma sensação tão gostosa agora, tipo, bem quente mesmo, assim, gostei. É esse aqui. Esse aqui é o seu escolhido? Esse eu escolhido. Agora fica com Natura, viu? Natura homem sagaz acabou passando e o Quasar Fire ficou pelo caminho. Mas os dois são bons, velho? Os dois são bons. Gostou bastante? Sim. Mas o sagaz tem um... Nossa, foi... Ó, bateu aqui, hein? Ih, é sexy esse. Bateu aqui, é sexy. Ó, fica a dica pra vocês aí. Então, Natura pasta dois a dois, hein? Vamos ver o que vai dar. E agora a última batalha dessa primeira fase. Mais uma vez aqui. Mão esquerda, mão direita. Pode ficar tranquila. Pode sentir a fragrância. Ver o que você acha. Se você gosta. Se você não gostar de algum, pode falar também. Aqui não tem rosco não, viu? Até agora. Tudo bom, né? Tudo bom. Bom, gente, olha. Essa última batalha aqui, o que sair vencedor vai direto pra final. Assim como eu fiz na batalha do Malbec e do Essencial, não tem jeito de fazer três semifinais. Tá faltando perfume. Então, esse aqui vai passar automaticamente, tá? Nossa, isso tá difícil também. Tá difícil, Guarulho? Meu Deus, e agora? Tão parecidos. É? Ah, você acha assim que tem uma proposta parecida? Tem uma proposta parecida. Entendi, entendi. Tem que escolher. Todos eles se fez, né? Tipo, meio... É, eu tentei fazer casamento de UFC, entendeu? Casar é categoria com categoria. Cada um tá no seu peso aí. Ai, mas que lê esse? Esse? É. Natura. Natura? Natura, homem, verão, lançamento, tá, filha? Esse aqui acabou de ser lançado pela Natura em 2018, fiz resenha. Eu amo esse perfume também, eu gosto bastante. Eu gostei dos dois. E o Quasar Evolution fica pelo caminho. Bora então, pessoal, primeira semifinal. Mão esquerda, mão direita, já tá aparecendo pra vocês qual está em cada mão. E agora um segue pra final, o outro fica pelo caminho de vez. Não tem jeito, tá? Vamos saber o que ela escolhe. Qual é que passa, qual é que fica. Qual tem a chance de ser considerado o melhor de todos? E aí, filhinha? Mais ou menos? Gente, é bom demais. Só que... Esse aqui é mais forte, mais... Mais presença. Ah, entendi. Mais impactante. Quasar Quest. Quasar Quest deixa o Natura, homem, tradicional pelo caminho. Natura, homem, tradicional, ele tem um lance meio de frescor, de bem tomado e tal. Um mais fresco, o outro é mais... Isso aqui é uma coisa mais punch. É. É. Mulherada tem problema, viu? Essa molecada em vômitar, tá dando trabalho. É, não tá lá. Vamos pra próxima. Bora lá, pessoal, pra mais uma semifinal. Depois tem a finalíssima, tá bom? Depois a gente vai saber quais são os três primeiros colocados aí. E qual é o grande campeão. Vocês já estão vendo o que tá na mão direita, na mão esquerda. Cara, deixa eu ir. Só pegando aqui. Pode ir aí, filho. Fica tranquilo. Fica tranquilo. É porque eu tenho que mostrar aqui os que ficaram pelo caminho, gente. Olha, aqui o Quasar, aqui o Natura, homem, essência. Porque senão o pessoal acha que eu tô mentindo, porque eu não tenho os perfumes. É, é. O Natura, homem, tradicional, tá aqui. Olha o Quasar Quest aqui. Vamos ver o que mais vai ter aqui. Olha o Natura, homem, veram. Olha aqui o Sagas. Tem todos, tá bom, gente? Querido, você não quer me ajudar, não? Me ajuda. Me ajuda. Tá difícil? Não dá, né? Acho que não dá. Olha o homem aí, minha filha. Escolhe outros dois. Não dá pra vocês. Ela quer passar os dois? Bom, sei que vem aí o que vai acontecer. Só um tem que passar, tá certo? Não dá, gente. Olha, o Natura, homem, veram, já está na final. E o Quasar Quest já está na final. Agora vamos ver qual passa. Sabe por que? É muito diferente. É muito diferente. As propostas são diferentes. Esse aqui é fresco, mas muito bom. Entendi. Muito bom, muito bom, muito bom. Nossa. É um fresco e o outro... Forte, mais sexy. Muito bem. Olha, o Tete já está começando a entender de perfume. Acho que está na hora de fazer um canal, hein? Nossa! Depois vocês deixam nos comentários aqui. Você acha da base fazer um canal de perfumes, hein? Cadê o tempo? Vocês me digam cadê. E aí? Qual passa e qual fica? Esse vai... Esse aqui passa de fase. É, o mais forte vai... Vai para a final. O mais sexy. É. E esse aqui você amou. Amei, gente. Esse é o Quasar Surf. E esse é o Natural Men Sagaz. Sagaz passou. Natura? É. O Quasar Surf do Boticário ficou. Mas dá um recado para quem gosta do surf. Vamos para os dois? Pelo amor de Deus, gente. É incrível, né? Dia e noite, assim, ó. Perfeito. Vai para a faculdade com esse aqui? Alguém que faz faculdade comigo? Por favor. Quasar Surf? Não, não vai, não. Não, não vai, não. Vai assim. Não sei por que eu estou animado. Depois vocês podem usar isso na balada, tá? Não animei, não animei, não. Vamos para a final. Beleza, pessoal? E agora, grande final. Aqui os três finalistas com o Natura Homem Verum, Natura Homem Sagaz e o Quasar Quest. Ela já sentiu aqui as três fragrâncias e escolheu o terceiro colocado, tá bom? E o terceiro colocado é... O lançamento. O lançamento. Natura Homem Verum, tá? O Verum lançado em 2018 acaba ficando na terceira colocação. Já vou deixar ele aqui no cantinho porque... Tem que escolher agora. Mão esquerda, mão direita. Agora é contigo. Agora é você que vai dizer para a gente qual é o campeão e qual fica em segundo lugar. Nossa. Qual o favorito? Qual que você prefere? Qual é o primeiro e qual é o segundo? Medalha de ouro e medalha de prata. O que será, hein, gente? O que vocês acham? Nossa, eu amei esse, de verdade. Tá difícil escolher mesmo. Tá. Cara. Mas esse... Olha, eu amei os dois. Eu amei os dois. Mas esse aqui... Eu sinto ele... Assim, eu tô sentindo ele e amando, assim... Loucamente. É, eu não sei. Eu tô com raiva. O da mão esquerda. Eu tô com raiva porque eu amei esse aqui, eu acho que talvez até mais do que, tipo assim, e ficar sentindo ele. Ficar sentindo. Mas esse aqui, ó... Chega para o meu analista e falar, não. É isso. Como assim? Derrete? Derrete. Ah, não teve jeito. Gente, Quasar Quest, tá? É. Mão esquerda do Boticário. Boticário ganha Natura Homem Sagaz. É o segundo colocado. Mas os dois são ótimos, né? São. Gente, olha... Esse aqui é bem mais... Foi muito disputado. Foi uma coisa incrível. Esse aqui, ele tem uma versatilidade até para usar de dia. Mas pode ser usado à noite também, do Boticário. Esse aqui, ele já é mais focado em balada, noite, encontro. Por isso que ele é bem sexy mesmo, tipo... É, é. Gente, ele tem uma pegada deliciosa. Mas não teve jeito, né? Então... Mas esse aqui também não dá. Campeão, Quasar Quest de novo. Boticário, pelo amor de Deus. É uma sacanagem vocês retirarem esse produto de linha, gente. E é incrível, né? Acabou dando o Boticário de novo, cara. Já tinha acontecido com a Deise, agora acontece com a Bárbara de novo. Em compensação, ela deixou muito claro que amou os perfumes da Natura. Principalmente o Natura Homem Sagaz. E tem uma coisa, filha. Quasar Quest não está sendo fabricado pelo Boticário. É, não. Então, afim das contas, é. Se alguém for lá no Boticário para comprar o Quest, não vai ter nada. Porque o Boticário fez o favor de descontinuar essa fragrância. Então, ficou meio assim, sabe? O Quest ganhou, mas o Natura Homem Sagaz é o único que está sendo fabricado. Então, ficou desse jeito. Filha, muito obrigado por ter participado mais uma vez, tá bom? O pessoal pede para você voltar mais vezes. Olha, grava mais, não sei o que e tal. Mas, gente, ela é muito ocupada, né, filha? É, gente. Não, de verdade mesmo. Eu sempre falo para o meu pai. Ele fica falando para eu gravar um canal. As pessoas mandam mensagem para mim. Mas eu não consegui, eu não tenho tempo. Eu queria gravar mais aqui. Eu queria fazer um outro em tudo para vocês. Até mais feminino, às vezes. Mas é complicado o tempo dela. Trabalho, faculdade, mano. Instagram, Instagram. Instagram, Instagram. Babi Rosa 990. Gente, pessoal, segue ela lá no Instagram. Ela coloca umas fotografias. Eu falo, cadê a sua roupa, menina? Cadê a sua roupa? Foto artística. Artística, com minha mamãe. Tá feia a coisa. Eu tenho aqui em casa, eu não mando nada, cara. Vocês já viram isso aí. Pessoal, valeu. Um beijo para vocês. Obrigado por estar sempre acompanhando, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.